Tudo bem com vocês? Hoje vou estar fazendo para vocês um lagarto recheado. Maravilhoso! Bora lá aprender a fazer? Meninos, vamos estar usando aqui um lagarto mais ou menos de um quilo, um quilo e pouco. Como eu estou só com a mão aqui gravando, eu já recheei ele para vocês verem. Olha, eu fiz um buraco no meio da carne com uma faca afiada, uma faca fina de mesa mesmo, faca de mesa. E coloquei uma linguiça calabresa, está recheada com a linguiça calabresa. Eu não tirei essa gordurinha, porque essa gordurinha é que vai ajudar a dourar a carne. Então é um lagarto, mais ou menos um quilo, um quilo e duzentos, com uma linguiça calabresa. Quem não gostar de linguiça calabresa, pode ser cenoura também, tá? Vamos estar usando também uma cebola, uma colher rasa de alho picado, meia xícara de molho de tomate pronto. Aqui, menina, eu vou estar usando 100 ml de vinho branco seco, para poder tirar aquela gordura, enjoadinho da gordura da carne, tá? Ele quebra a gordura. Quem não quiser pôr o vinho, pode também ser o vinagre, tá? Aqui, vamos estar usando também 100 ml, que corresponde a meia xícara, mais ou menos, de shoyu. Uma pitadinha de pimenta do reino, porque já está temperado o meu lagarto desde ontem, com alho, sal e pimenta e vinagre, tá? Vamos colocar um cubinho de carne e sal, se precisar, porque o shoyu é salgado, a linguiça calabresa é salgada e ele ainda está temperado desde ontem, né? E o cubinho de carne também. Olha, a gente vai pôr numa panela, mais ou menos umas 3 colheres, 4 colheres de óleo, tá? Aí, vamos colocar ele. Deixa eu pegar aqui um garfo, para a gente colocar ele. Estou com uma mão só, vocês não reparem. Se eu consigo pegar. Olha, meninas, vamos colocar ele aqui, ó. Minha panela é pequena, mas ele me dá uma mochada, então vai cabecinho, tá? Ó, vai dar certo. Então, agora, a gente vai dourar ele, virando dos lados, com cuidado. Enquanto ele vai dourando, eu coloquei aqui, ó, uma chaleirinha com água para ferver, para a gente ir pingando água quando for necessário, tá bom? Então, vamos deixar ele aqui fritando, sem pressão, só com a tampa em cima, assim, para não espirrar, tá bom? E eu volto daqui a pouco, conforme eu for mexendo, eu mostro para vocês. Está dourando, mas vai dourar muito ainda, tá? Ela tem que ficar bem escura, está dourando. E quando vai dourando, você vai pegando água quente e vai fazendo isso, ó. Tá? Vai pingando água. Essa água vai secando e vai ajudando a dar cor, tá certo? Vamos estar fazendo isso até ela estar bem dourada. Vamos estar fritando ela, dourando e pingando água. Que a água vai ficando escurinha e vai pegando na carne. Vamos fazer isso várias vezes até a carne estar bem dourada, tá bom? Até já. Amor, e chegou na cor que a gente queria. Olha que linda que ficou. Tá bem dourada, bem fritinha. É nesse momento que a gente coloca os outros ingredientes. Vou colocar aqui a cebola, ó. Né? O alho. Aqui tá batidinha já, ó. O alho, né? A cebola. Vamos colocar também o shoyu. Vai ajudar mais ainda na cor. Menina, cuidado com o sal. Só coloque o sal se for preciso. A pimenta do reino. Olha, tudo salgado que tem aí, né? E o caldo de carne. Ó, vou quebrar ele assim pra colocar. E também o... O vinho. Vamos colocar também o vinho. Mas ele vai evaporar, viu? É só pra não ficar a gordura enjoada. Ele ajuda a tirar um pouco a gordura da carne. Se não tiver ou não quiser, pode pôr também o vinagre, tá? Ó, tá vendo? Se vocês pudessem sentir o cheiro maravilhoso que está aqui na minha cozinha. Olha, o molho de tomate e a água quente. Olha, vamos colocar água quente até o ponto de cobrir ele. Porque ele vai ficar bastante tempo cozinhando aqui. Ó, quase cobri, tá vendo? Olha a cor da água que linda. Do molhinho, né? Vamos tampar a panela de pressão. E deixar cozinhando por uns 50 minutos eu vou deixar. Aí eu volto pra mostrar pra vocês. Meninas, eu ia me esquecendo. Depois dela pronta, cozidinha, tudo. A gente vai precisar, eu esqueci de falar. Ó, menina, meu sal tá aqui. Eu não coloquei ainda, tá? Eu tô esperando pra ver se realmente precisa do sal. Ó, olha. Aqui tá uma colher de amidos de milho e um copinho com um pouquinho de água. Eu vou dissolver pra finalizar o nosso molho, tá? Mas isso é depois. Depois que a carne estiver cozida, aí a gente vai finalizar com um pouco de amido, que são uma colher de amido e um copinho de 150ml de água. Só pra dissolver, tá? Vamos aguardar, então, ela cozinhar ali por 50 minutos, aí eu volto. Ela ficou aqui na panela de pressão. Deixei ela cozinhar. Deixa eu abrir aqui minha panela. Ó, deixei ela cozinhando aqui. Ó, ela cozinhou por uma hora e dez minutos, porque ela era grande e tava... E ela é dura, né? Olha, tá molinha, ó. Como ela fica bonita. Vou pôr aqui na tábua de carne. Tá vendo? Olha, ela... Agora, meninas, eu tiro ela aqui da tábua de carne. Coloco na tábua de carne, quer dizer, né? Olha, deixei ela aqui na tábua de carne. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela maizena que eu falei pra vocês, né? E vou diluir com a água, com pouca água, ó. Vou diluir a maizena. Tá vendo? Olha o molho. Tá fervendo. Então, o que que eu vou fazer com esse molhinho aqui, olha, que gostoso. Com todos os temperos. Eu vou dar uma engrossada nele com o amido. Vai colocando o amido aos poucos pra ver se vocês querem tudo, ó. Olha aqui como ficou grosso. Tá vendo? O amido é só pra isso. Pra dar uma engrossada no nosso molho pra ficar maravilhoso. Olha isso, meninas. Olha esse molho por cima do arrozinho. Olha. Enquanto ele ferve um pouco, pra não ficar com gosto do amido, a gente vai fazer o que? Vai fatiar o nosso lagarto, tá? Fatia bem fininho. Eu vou desligar um pouquinho pra poder dar uma pausa, né? Pra poder eu cortar, porque com uma mão só não tem condições. Então, eu vou fazer isso. Vou só cortar ela em fatias fininhas e já volto pra vocês verem. Tá bom? Meninas, olha. Tá tudo fatiadinha. Tá vendo? Olha. Fatiei todas. Vou colocar aqui na forma. Tá dando reflexo da minha janela? Então, eu vou colocar aqui. Olha. Ela tá toda fatiada. Vou colocar aqui. Bem bonitinha na... Na minha travessa aqui, ó. Tá vendo? Todas fatiadas. Menina, minha mão tá limpa, tá? Tô coisando com a mão, porque... Pra arrumar, pra ficar bonitinha. Olha. Olha que graça. Tá bem fatiadinha, bem gostosinha, olha. Ó. Menina, olha. Meu sal tá aqui, ó. Eu não coloquei, tá? Porque ela ficou no ponto bom de sal, tá? Porque a calabresa, como eu disse, já é salgada. Agora, se vocês fazerem com cenoura, vocês experimentam pra ver se vocês querem sal. O sal e pimenta, menina, é a gosto, né? É a gosto, olha. Que lindo que ficou. Agora, vou pegar o molho, né? Que eu dei uma engrossada. Que vocês viram, olha. Olha que lindo. Olha. Olha que maravilhoso, olha. Menina, é essa carne, com esse molhinho, com arroz branco. Tá maravilhoso o cheiro. Ó. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Entra lá no meu canal, dá um like, se inscreva. Toda semana é um vídeo novo, facinho de fazer, coisas pro dia a dia, tá bom? Beijos, ficam com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.